Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui falando com vocês, mas acho que em primeiro lugar eu quero me desculpar pelo fato de não estar aí presente. Existem questões pessoais, particulares que me impedem de estar aí e é uma pena, eu sinto muito, eu gostaria muito de estar aí numa terra que eu gosto muito, que é Florianópolis. Em segundo lugar, eu quero agradecer a esse convite ao Conselho Regional, direção do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina e ao Fórum das Entidades de Psicologia Catarinense pelo convite para poder ter esse diálogo com vocês no primeiro seminário sobre formação após a graduação, profissional ou acadêmico. Eu quero assim, não estou aí, mas produzi um texto para essa conversa, enviei esse texto para o pessoal do Conselho, eu espero que ele seja divulgado e estou aqui produzindo esse vídeo com a ajuda do Bruno e do Coutinho, aqui do Conselho Federal, para poder compartilhar com vocês. Eu acho que essa nossa conversa pode continuar em outros momentos, ela não encerra aqui, claro. Em terceiro lugar, eu quero dizer que eu fiz um texto mais coloquial, visto querer estabelecer conversas mais diretas e francas. Essa decisão tem um preço, às vezes ela pode esbarrar nas fronteiras do superficial, mas eu prefiro correr esse risco. O pedido que me foi feito para essa nossa conversa hoje foi o de explorar as diferenças entre formações profissionalizantes e as formações acadêmicas. O objetivo é, vou colocar entre aspas, debater sobre as deliberações do Conselho Nacional de Educação a respeito das especializações acadêmicas e profissionais e suas implicações no âmbito da formação e informar estudantes e profissionais sobre as possibilidades de continuação da formação em nível de especialização profissional e ou pós-graduação lato e estrito senso. Fecha aspas. Pretendo centrar a conversa nas especializações de psicologia. Quero tentar compreender sobre o que a gente está falando aí, quando falamos em especializações e também compreender melhor a concessão do título de especialistas por parte do sistema Conselhos. Não falo aqui pelo CFP, no sentido, ao menos não no sentido de que a política da atual gestão esteja pautada por algumas reflexões que quero ou que desejo compartilhar. Assumo total responsabilidade por elas, inclusive sobre os equívocos, que certamente podem ser muitos. Claro, apresenta ao final alguns movimentos realizados pelo CFP e outros atores para avançarmos nessa questão. A minha questão principal diz respeito a compreender por que os campos da educação e do trabalho se separaram tanto ao longo dos últimos quatro séculos de história. A resposta para tal questão é complexa, óbvio, e não tenho nenhuma pretensão em respondê-la na profundidade que merece. Entretanto, arrisco-me a rascunhar algumas considerações. Portanto, a fala hoje tem mais a ver com o compartilhamento de certas dúvidas e reflexões e, em alguns momentos, alguns desabafos. Eu trabalho no campo da educação, mais especificamente no campo da educação e do ensino na saúde. É a partir das minhas trajetórias nesse campo, de muitos diálogos que tenho realizado ultimamente, que lançarei minhas reflexões e desabafos. Muitas questões estão relacionadas a essa articulação entre educação e trabalho. Divido essa fala em cinco partes. Então, a primeira delas, começo pelo começo, a graduação, ou aquela que sozinha não dá conta da formação. Primeiro, quero pontuar que formação em psicologia não se reduz à graduação. A graduação não tem como dar conta de toda a complexidade da dimensão formativa em psicologia. Um dos melhores indicativos de um péssimo curso é quando seu egresso sai com a sensação de que não precisa mais estudar. Cursos, assim, enclausura ou egresso em uma caixa autocentrada, sem possibilidade de transgressões ou ultrapassagem de limites. O bom curso, ao contrário, é aquele que deixa a desejar. Que o egresso sai dali desejando mais, querendo saber mais, com espírito epistemofílico renovado. Que o egresso sai sabendo minimamente seus limites e possibilidades. Desabafo. Coitada da graduação. É dolorido ouvir colegas de níveis mais adiantados na formação culpabilizar os níveis anteriores por formações que consideram mal realizadas. Não há como querer ou pretender que a graduação dê conta do imenso universo que é a psicologia. Menos ainda se continuarmos a insistir numa lógica conteudista e informativa em nossas propostas político-pedagógicas. Por isso que eu acho que toda a discussão da formação vai muito além da graduação. Mas vamos para o segundo ponto. Formação generalista. Ou aquela que não é utópica. Quero pontuar que sou favorável à formação generalista em toda a formação em psicologia. Tanto na graduação quanto na pós-graduação. Não compreendo formação generalista como aquela que produz sujeitos conhecedores de um pouquinho de cada coisa. Ou que juntam uma pequena parte lá do bom de cada teoria para explicar o todo. Não compreendo formação generalista como aquela que conhece de tudo superficialmente e não conhece nada profundadamente. Ou como diz o outro, conhecimentos imensos como um oceano e profundos como um pires. Ou como aquele que sabe tudo da teoria e não sabe nada da prática. Identifico nessas falas certa formação mais próxima dos turismos burocráticos. O sujeito compra o pacote turístico sem nenhuma condição de opinar sobre os passeios, as visitas, o que comer, que horas comer e etc. O tempo que resta a este turista é o de fotografar seus trajetos. Cada lugar, cada detalhe. A viagem é curtida depois. Por meio das próprias fotografias. Não há nada pior que o turismo burocrático em uma formação na graduação. Não há nada pior que passar algumas horas em um museu, um parque, uma cidade, fotografá-los com as novas tecnologias atuais. Esse ato torna-se mais corriqueiro e comum, na esperança de conhecer aquele local pelas próprias imagens. Como deve ser ruim não decidir sobre e não vivenciar seus próprios trajetos. Não sentir o cheiro, ouvir os ruídos, ver a explosão de cores do mercado público em Florianópolis. Não passar uma tarde na praia mole com os amigos, deixando o sol lamber a cara. Não degustar uma camarãozada na lagoa ou uma ostrada em Santo Antônio de Lisboa. Às vezes, tem a sensação que nossas graduações burocratizaram-se. Impedem qualquer movimento dos estudantes, de participação ou decisão sobre que caminho seguir, que trilhas percorreram. Suas visitas técnicas e estágios beiram a lógica de idas a museus ou zoológicos. Observam, fotografam, registram a tudo e a todos. Educação bancária, diria Paulo Freire. Confundir formação generalista com um purpurri de pequenas partes do conhecimento é reduzir a potência da formação a um aglomerado de disciplinas que pouco diz das coisas da vida e que muito nos fala das perspectivas conteudistas na construção do conhecimento e de algumas formas de especializações, geralmente, precocemente estabelecidas em nossas graduações. Cumpreendo formação generalista no universo da formação em psicologia como uma outra sensibilidade. Sensibilidade capaz de articular universos distintos, da educação com a saúde, com o trabalho, com a comunidade, a família e por aí vai. É a possibilidade de articulação de diferentes objetos de estudo em um mesmo contexto. Na escola, por exemplo, os processos de ensino e aprendizado e aprendizagem sendo articulados com os processos de gestão e de trabalho. Articulados com os processos e relações de saúde e doenças, com a família, comunidades e etc. Bebo aqui explicitamente de um dos muitos sentidos do princípio da integralidade advindo do campo da saúde. Ou seja, formação generalista diz respeito à forma como organizamos a própria atuação em psicologia. O profissional não dá conta de tudo, mas pode buscar parcerias. Na escola, certamente, não dará conta das muitas possibilidades de ação, diretamente relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem. Mas não ficará surdo a outras muitas demandas que surgem. Portanto, formação generalista, nesse sentido, tem a ver com complexidade, sensibilidade, dialogia, ética e política. Tem a ver com as condições e possibilidades de articular os modos de gestão com modos de atenção e modos de educação. Desabafe e desafio simultaneamente. A formação generalista não se reduz à graduação. Ela vai além, inclusive, na pós-graduação. Terceiro ponto. Formação generalista e formação de especialistas. Aquelas que não são opostas. Boa parte das especializações tal e qual conhecemos surgem de modelos cartesianos, disjuntores e redutores, fragmentados e fragmentadores, disciplinares e disciplinadores. E modelos industriais, tecnicistas, fordistas, toitistas e etc. Quero pontuar que sou contrário às especializações produzidas a partir da égide cartesiana e do império fordista. Parte da academia que conheço replica esse modelo. Modelo de especialização que afasta os universos da educação e do trabalho. Ou melhor, que reduz o campo formativo a meia dúzia de técnicas e procedimentos. Modelo de formação que atende a uma lógica liberal do universo mercantil. Boa parte das especializações fora da academia também replicam esse modelo. Não compartilho da ideia que as universidades devam se deixar levar pelo mercado. Entre aspas. O compromisso das universidades é outro. Mas quero deixar claro que eu não sou contrário à formação de especializações. Entretanto, temos que conversar sobre que especializações estamos falando. O que significa esse lato-senso da pós-graduação de especializações? Lato quer dizer amplo. É o domínio amplo de um campo de atuação ou de uma área de conhecimento. Costumeiramente associamos lato-senso com fechar algo, com restrito o delimitar. Claro que há delimitações, mas são latos, ou seja, amplas. Ora, em certo sentido, por exemplo, a especialização em psicologia escolar deve preparar o profissional no domínio do que envolve a escola e os processos de ensino e aprendizagem, complexificando ambos conceitos em torno de processos históricos, relações de poder, institucionais e etc. Atualmente, sabemos que não faz sentido culpabilizar a criança ou seu corpo como sendo a fonte do fracasso ou mesmo do sucesso escolar. Uma das maiores consequências desta lógica é a que presenciamos atualmente como a medicalização da educação e, eu diria, da própria vida. Não sou ingênuo nesse processo. Não estamos diante de um profissional mal formado. Estamos diante de um modelo político de formação e de atuação. Fechar a formação no nível das especializações em torno de um único objeto, por exemplo, relações de ensino e aprendizagem, desconsiderando a complexidade que envolve esse processo, é uma decisão política, não epistêmica. Fragmentar nossos cursos de graduação em especializações precocemente estabelecidas, em áreas estanques de conhecimento que pouco dialogam entre si, é uma decisão política sobre a hegemonia de um modelo formativo e de atuação. Por isso, argumento que a formação generalista não é oposta às especializações. Ela problematiza a fragmentação, a disciplinalização e o tecnicismo na produção do conhecimento. Problematiza, portanto, certo modelo político de formação, presente tanto na graduação quanto na pós-graduação. Desabafo. Nossas discussões nas reformas curriculares da graduação e constituição de programas de pós-graduação são debates do campo político das relações de poder. Modelos políticos naturalizados de formação e de atuação. Vários autores se debruçam sobre tal questão hoje, apresentando a ideia de que os currículos são produtores de culturas e modos de ser e de viver. Não são peças neutras. Desafio. Como explicitar e lidar com tais jogos em nossos ambientes de trabalho, em nossas graduações e em nossas pós-graduações? Outro desafio. Como constituir cursos de especializações com a formação generalista, que implica em domínio amplo, lato daquela área ou campo de atuação. Seguramente, boa parte das especializações, como conhecemos hoje, não dá conta disso. Quarto item. Especialização acadêmica e especialização profissional. Por que tal dicotomia? Essa talvez seja das questões mais importantes. Por que alimentamos o afastamento entre os universos acadêmicos e profissionais? Uma mirada rápida em nossas práticas e estágios acadêmicos, em seus cotidianos, e percebemos os tensionamentos entre a academia e o mundo do trabalho. Por que esta relação é tão conflituosa? Reconheço que, em algum momento da história, as universidades se afastaram do mundo do trabalho. É estranho tal afastamento, pois a origem das universidades é exatamente a origem dos ofícios e das corporações. Há um filósofo chamado Reino Numan, que ao falar das origens da universidade, afirma que, olha que interessante, abre aspas, por toda parte fervilhava naquele tempo a tendência de se formarem associações ou gremios ou corporações sobre o nome de universitates, para defesa dos direitos. No caso do século XII e por longo tempo depois, universitas aplicava-se à corporação dos comerciantes, dos artífices, dos barbeiros, ou seja, a uma associação de pessoas com ocupações identitárias a fim de salvaguardarem seus interesses. A mesma terminologia passaram a usá-la os estudantes e professores. Numan, nesse livro que se chama A Universidade Medieval, argumenta ainda que, com o passar dos tempos, as universitates foram se desvinculando dos ofícios e das corporações e ficando restritas a estudantes e professores. Este longo processo atinge seu apogeu na era moderna, principalmente após a Revolução Industrial. Por que os universos da educação e do trabalho se afastaram tanto ao longo dos tempos? O que aconteceu com as nossas universidades? Por que que boa parte delas se afastou tanto do universo cotidiano da vida? As origens da universidade não são associadas ao universo dos ofícios? Por que os ofícios deixaram de ser paulatinamente trabalhados em nossos cursos? Por que não estamos diante, ou desde o primeiro dia de aula, imersos nas redes de saúde escolar assistencial no mundo do trabalho? Eu acho que hoje em dia existem muitas experiências muito interessantes nesse sentido. O aluno no primeiro semestre já acompanha o mundo do trabalho, na graduação. O que aconteceu com o nosso universo do trabalho? Nossas práticas e formas de organização do trabalho? Por que a aprendizagem nesse universo foi retirada de cena? Por que reduzimos ofícios a um aglomerado de técnicas? Por que identificamos a exclusividade do ofício do psicólogo a um conjunto de técnicas? O que aconteceu conosco nesse processo? Por que nos fragmentamos cada dia mais no universo do trabalho? Por que tanta dificuldade em trabalhar com outros? Quem ou o que garante que fragmentar os objetos e produzir conhecimentos a partir desses recortes está proporcionando conhecer melhor as coisas do mundo ou a nós mesmos? Muito mais dúvidas, né? Penso especializações como aquela etapa da formação em que as relações entre educação e trabalho estejam melhor articuladas. Mas não rompe com a formação generalista. Lembrando, minha compreensão e meu posicionamento, não leio formação generalista como o oposto de especializações. Não sou contrário às especializações, mas sou contrário ao modelo hegemônico de especializações herdado do cartesianismo e dos tecnicismos, assim como sou contrário às especializações precocemente estabelecidas na graduação. Desabafo. Me recuso a definir uma, por exemplo, a formação acadêmica enquanto teórica e a outra, formação profissional enquanto prática. Replicamos para a pós-graduação os estereótipos rasteiros e simplórios das relações entre teoria e prática da graduação. É aquele aluno que no primeiro dia de aula já entra em estado de moratória educacional argumentando que não adianta estudar agora, visto que só aprenderá realmente quando chegar no estágio, geralmente realizado no último ano do curso. Chegando ao estágio, não sabe o que fazer e culpabiliza o curso por isso. Enquanto profissional responsabiliza a graduação e assim vai. Desafio. Como pensar uma pós-graduação lato-sensu que leve em consideração de forma clara e explícita a articulação entre teoria e prática, rompendo fronteiras territoriais entre instituições? O ensino e a aprendizagem se dão só na academia. Como articular os universos da educação e do trabalho no próprio ambiente de trabalho? Por que não aprender em trabalho? Isso requer, obviamente, modificações em nossas formas de conceber relações de ensino e aprendizagem, relações professor-aluno, assim como nas relações institucionais, por exemplo, relações entre a academia e os serviços, os locais de trabalho, o mundo do trabalho. E principalmente as relações no próprio universo do trabalho. Os atos de educar, pesquisar, conhecer, aprender, podem ser constitutivos do mundo do trabalho. Quinto e último ponto. Conselho Nacional de Educação e as Especialidades. Em minha opinião, a discussão da concessão do título de especializações do Sistema Conselhos não dá conta de nenhuma das questões que levantei aqui. Atualmente, duas questões nos rondam mais de perto. Em primeiro lugar, que o Sistema Conselhos está proibido, por força de decisão judicial, de estabelecer credenciamentos de estabelecimentos para a criação de cursos de especializações. O argumento do Ministério Público Federal é que tal ato é prerrogativa do Ministério da Educação. Além disso, o sistema está obrigado a conceder o título de especialistas àqueles diplomas adivinhos de instituições de ensino superior cadastradas no MEC. Algo que não fazia antes dessa decisão judicial. Em segundo lugar, nesse quinto tópico, a produção do marco regulatório das especializações no Conselho Nacional de Educação. O MEC e o Conselho Nacional de Educação vêm deixando claro que suas preocupações são referentes às especializações acadêmicas. Neste processo, participamos de audiências públicas, de reuniões junto ao CNE, em que levamos o posicionamento retirado em grupo de trabalho composto por representantes de núcleos formadores, CRP, ZABEP e CFP. Tal documento teve participação coletiva e foi exaustivamente trabalhado nos encontros com o Conselho Nacional de Educação. O relator do marco regulatório, o professor José Eustáquio Romão, preparou uma minuta em que a centralidade da questão estava exclusivamente nas especializações acadêmicas, por meio de instituições credenciadas pelo MEC. O referido professor faz a distinção entre a especialidade e a especialização. Abre aspas, a primeira especialidade diz respeito à formação em serviço após a graduação obtida em programas de residência médica ou multiprofissional, enquanto a especialização é o título de pós-graduação lato-sensu, obtido em cursos que seguem as normas contidas na mencionada resolução. Com tal divisão, fica clara a intenção do Conselho Nacional de Educação não entrar na seara das especializações que dizem respeito à formação em serviço, ou melhor, das especialidades que dizem respeito à formação em serviço no campo da saúde e residências, visto esta ter legislação própria. Entretanto, na última versão da minuta do professor Romão, a vigésima versão, segundo o próprio, a questão das especializações profissionais ou nos ambientes de trabalho voltou à tona. Foi inserido o seguinte artigo na última versão da minuta que nos foi entregue. Artigo 3º, o curso de especialização poderá ser oferecido por, além de outras instituições, o inciso 5. Artigo 5º, a instituição relacionada ao mundo do trabalho, pública ou privada, de comprovada qualidade, mediante autorização especial concedida por ato do MEC, mediante avaliação do INEP e deliberação do Conselho Nacional de Educação para oferta de cursos de especialização na área de conhecimento de sua expertise publicamente reconhecida. Fecha aspas. Tal posicionamento da minuta avança na questão da certificação das especializações produzidas por instituições que não são cadastradas pelo MEC. Tais instituições passaria a ter um credenciamento especial desde que atendidas determinadas exigências. O documento traz algumas dessas exigências. A autorização especial seria concedida pelo prazo máximo de 3 anos, ela seria feita por um instrumento próprio constituído, um instrumento esse produzido pelo INEP, esse instrumento teria que ser avaliado e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Mas, neste momento, há no Conselho Nacional de Educação outra resolução produzida pelo professor Paulo Baroni, também membro deste conselho, que produz a mesma questão que anterior no que diz respeito à natureza das instituições, que podem oferecer cursos de especialização e seus credenciamentos especiais. Tal minuta vem acrescida do seguinte artigo, que não tem no anterior. Há uma certa disputa, pelo que a gente está percebendo, entre os dois movimentos, entre as duas minutas, mas há mais pontos em comum do que divergências. Mas esse, em especial, diverge. É o artigo 19, que diz o seguinte, abre aspas, os cursos de especialização que visem a concessão de título de especialidade profissional poderão ser organizados mediante exigências diferenciadas de carga horária, atividades práticas ou outras, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e posturas correspondentes. Acho que é um outro avanço aí que abre algumas possibilidades interessantes para que nós possamos continuar o debate sobre a certificação das especializações. Acho que essas questões nos ajudam, pouco nos ajudam, na realidade, na questão principal, em modo de ver, que é como o sistema conselhos pode avançar no processo de certificação de uma especialização que realmente registre uma qualificação do profissional, visto ser prerrogativa dos conselhos, o registro das especializações. Assim, resumindo, três questões, de meu modo de ver, são centrais e a gente vem acompanhando e batalhando por todas elas. Primeiro, a decisão judicial definitiva sobre o credenciamento de cursos. O CFP recorreu das decisões e isso está para ser julgado. Segundo, o marco regulatório pelo Conselho Nacional de Educação. O documento produzido pelo GT das especializações, acredito que tenha sido fundamental para o avanço aqui. Contudo, creio que necessitamos de mais movimentos de diálogos com a comissão responsável no Conselho Nacional de Educação. Terceiro, avançarmos na discussão da certificação das especializações por parte do sistema conselhos. Não creio que a tarefa de avançarmos nessa questão seja simples ou que se resolva rapidamente. Há muitos interesses, jogos de poder, posicionamentos diversos. Não é uma tarefa que se resolva solitariamente. A participação de diferentes atores é fundamental para que este debate continue. É fundamental, por exemplo, a participação das associações científicas por meio do Fórum de Entidades Nacional da Psicologia Brasileira. A forma como hoje se constitui a concessão de títulos especialistas é frágil e perigosa. Tal ato se dá única e exclusivamente por meio do chamado concurso, uma prova e a comprovação de ao menos dois anos de trabalho na área pretendida. É muito pouco para uma certificação. Para finalizar, um último desafio, talvez os maiores voltados para todos nós. Como, a partir do sistema conselhos, pensar uma formação no nível da pós-graduação lá do censo que articule educação e trabalho? Que não dissocie, independentemente do campo de atuação, modos de educação, de gestão, de atenção, por exemplo? Ou seja, que problematize a formação generalista e avance em direção a formações e atuações profissionais menos fragmentadas. Eu fico por aqui, agradeço novamente os ouvidos atentos de vocês e me coloco mais do que à disposição para a gente continuar esse diálogo, essa conversa em outros momentos. Muito obrigado, até logo. Tchau, tchau.